Isso é Botafogo, irmão. Isso é Botafogo. Isso é a torcida do Botafogo. Isso é a torcida do Botafogo. Acabou o bom jogo, acabou tudo. Aproveitei o máximo, dei muito vídeo. A nossa torcida é muito foda. Vai tomar, Lu. Nosso time é horroroso, horrível pra caralho, muito ruim. É muito ruim, mas a nossa torcida é muito foda. 20 mil torcedores pra ver o Botafogo. Ela vai numa segunda-feira. Um jogo horrível no Botafogo. Não entrou em campo. A torcida não parou de cantar um segundo. Isso é Botafogo. Isso aqui, ó. Você é Botafogo pra caralho. A gente se orgulha da torcida que tem e do que a gente pode fazer. A gente é gigante. A gente é gigante. Botafogo é gigante. A torcida é gigante. Em breve, o time também será gigante. A gente só esperar. Por isso que é Botafogo. Tem que respeitar pra caralho. A gente não vai cair. A gente não vai cair. Por isso que é Botafogo. Vamos, porra. Vamos. É isso. O time foi mal. O time foi mal demais, como eu falei. Valentim errou, mas... Tirar o Juan ali. Acho que ele tava tentando alguma coisa. E Luiz Fernando, nunca mais. Luiz Fernando, você é bom. Você é muito bom. Você não tenta nada. Você é horroroso. O Juan e o Lucas Campos tomam muito mais que você. Eu ainda sou rude. Então assim, é isso. O barulho estourou pra trás. O resto. É isso. Ficamos por aqui. Deixa o like se você gostou.